Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Palmeiras está negociando com a Adidas, é real. Olha só, lista de jogadores que estão retornando para o Verdão e a gente tem também o Palmeiras tomando chapéu do São Paulo, será que é isso? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta do Carta na Rede e estou muito bem. É com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, o seu like, a sua inscrição e de seguir a gente em todas as redes. Isso é muito importante porque você fica sempre atualizado, meu irmão. Bom, pessoal, é o seguinte, esse vídeo é um oferecimento do Unxbet, uma das casas mais seguras do mundo, que patrocinam vários times e eles colocaram esse cupom aqui, que é um bônus de R$1.560,00 na sua primeira inscrição. Você pode chegar até esse valor, rapaziada, no seu primeiro depósito. É super simples, na Unxbet duplica, dobra o seu investimento. Se você colocar R$50,00, irá R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00 e vai indo embora. Top, né? Não se esqueça, Unxbet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Italiano. Então tem muita credibilidade e você recebe sua grana. Olha, isso aqui é um jogo, não gaste dinheiro que você não tenha e é para 18 mais. Bora falar de Palmeiras. Rapaziada, vamos começar com a nossa lista que é gigantesca de jogadores que podem retornar para o Alviverde Imponente. Então a gente tem aí o primeiro, o seu Jorge, o Jorge que está no Fluminense e é o possível jogador mais caro dessa lista e que o Palmeiras não irá utilizar. A gente tem o Fluminense que já informou o Palmeiras que não quer continuar com o jogador, que realmente é um peso dentro da equipe do Fluminense. Não atuou, não foi utilizado, não foi interessado, para falar a verdade. Mal jogou, se lesionou, causou, publicou vídeo na Night, tudo aconteceu com ele. Então é um jogador que o Fluminense não irá utilizar, tem um salário alto, é um dos grandes erros do Barros. Esse jogador foi demais. A gente tem aí também o Ivan Angulo, que está no Orlando City, que já informou o Palmeiras que pretende ativar a sua compra. Então provavelmente Angulo não será aí reutilizado pelo Palmeiras, jogador que foi emprestado para o Botafogo, para o Cruzeiro e conseguiu pingar lá no City. Então provavelmente o Palmeiras ganha uma graninha. A gente tem outro jogador que é o Henry e ele está no North Texas, jogador que pode ser comprado, o Palmeiras irá decidir com o clube americano e foi utilizado lá. Então cara, é um jogador que provavelmente o Palmeiras não tenha o retorno dele. O outro jogador aqui é o Esteves, que foi para o Fortaleza, depois para o Atlético Goianiense e será utilizado aí talvez como reserva, como alguma coisa assim dessa forma. Não ganhou muito espaço no time do Palmeiras. Esteves, que jogou também no cenário americano e jogou seis partidas no Fortaleza, já teve o seu empréstimo para o Atlético Goianiense e será avaliado junto com o clube. Lucas Freitas, esse é o jogador da lista aqui, que é certeza que o Palmeiras aí não terá o retorno dele porque tem clube interessado. Ele foi emprestado para a Chape e depois de um tempo teve aí proposta do Grêmio e do Juventude. Então o jogador realmente não deve ser integrado à CEP. Então é um jogador aí que sairá do Verdão e teremos a liberação de um contrato de salário. A gente tem Juan Ribeiro, nossa esse aqui é difícil hein, Valmeira da Letônia e será avaliado o jogador, pois ficou lá mais de seis, oito meses e ainda não teve o retorno do clube se permanecerá no futebol da Letônia lá na Europa. E a gente vai ter por último o Vitinho, que está no Valerenga da Noruega e os clubes estão conversando para uma possível renovação de contrato, mas o Palmeiras pretende aí colocar o jogador como uma venda, porque é aquilo, acaba liberando o contrato. E aí, dessa lista, qual jogador te interessa? Qual jogador você acha que pode fazer parte da CEP aí, ser utilizado pela Bel Ferreira? Rapaziada, quero falar agora sobre o Damian Bobadila. É isso, ontem uma página do São Paulo noticiou que o São Paulo correu, fechou com o volante, que estava com reunião marcada com o Palmeiras na segunda quinzena de dezembro. Será mesmo? Será que estava? Porque foi um blog do São Paulo que noticiou isso. E o que eu mais vi a torcida do Palmeiras falando sobre isso, era que, olha lá, Barros está tomando chapéu do SP, mal terminou o ano, mal começou 2024, mal isso, mal aquilo, e já está tomando chapéu. Meu irmão, não é assim, né? Vamos falar a verdade? Jogador do Paraguai, do Serro Portenho, jogou contra o Palmeiras na Libertadores desse ano, lá no Morumbi, quando o Palmeiras deu aquela virada em cima do Serro, né? Então a gente vê aí que é um jogador que o Palmeiras viu, conheceu e realmente sabe se pode utilizar ou não. Tá, jogador é volante, Palmeiras está negociando com o Caio Alexandre, que é volante, Palmeiras tem Gabriel Menino, Zé Rafael, Richard Rios, tem também o Fabinho, e vai negociar com mais um, sendo que já está negociando, vai ter aí então seis volantes na equipe, é isso. Agora o Palmeiras virou fábrica de carro, só fabrica volante, é isso. Não, né? Não, rapaziada, eu não estou falando que a informação do blog do SP lá, tal, aquilo, pode ser uma informação errada, não é isso. Eu estou falando que talvez o Palmeiras tenha conversas avançadas, marcou uma reunião, porque está conversando com o Caio Alexandre, e se não fechar, você vê, a conversa está agendada para segunda quinzena de dezembro. Palmeiras está negociando com o Caio Alexandre, não vingou aqui? Ah, vamos correr aqui e ver isso aqui, vamos ver como que vai funcionar a negociação com o Caio primeiro. Então é por isso que o pessoal começou, ah, já fechou o ano, começou 2024, perdendo jogador para o São Paulo, gente, pelo amor de Deus, né? São Paulo está devendo e luxando, devendo muita grana e tentando contratar jogador. Correram porque viram que era um jogador que estava em interesse do Palmeiras. A gente sabe que quando noticia jogador que o Palmeiras tem interesse, aí de repente aparece Galo, aparece Flamengo, São Paulo, Corinthians, Grêmio, aparece todo mundo aqui e o Palmeiras estava negociando. Jogador fica com o mercado inflacionado, jogador começa a pedir mais dinheiro aí para fechar um contrato, e o São Paulo está no desespero, né, rapaziada? Vamos falar a verdade? Os caras ganharam 80 milhões e fecharam num déficit de 97? Eita! A premiação do São Paulo já foi ali, ó, 15 milha para pagar empresário, gente, pelo amor de Deus, né? Muita calma nessa hora, não é assim também. A gente passou dessa época de querer contratar jogador para tirar das equipes. Isso daí acontecia muito com o Matos, o Palmeiras tinha muito dinheiro em caixa. Hoje o Palmeiras já tem um time que é uma espinha dorsal e negocia com jogadores pontuais. Mas é isso que vai acontecer, beleza? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Rapaziada, agora eu quero falar da Puma, Adidas e Palmeiras. Então é o seguinte, o ano que vem termina mais um contrato com a Puma. Palmeiras pode renovar, pode não renovar. A Puma vai fazer aí mais um uniforme, um uniforme branco, uniforme verde e o terceiro uniforme. Brindando aí mais um aniversário do Palmeiras, mais uma academia. E a gente viu que as reclamações de lojistas, de torcedores, eu e vocês, é muito grande. Porque você não acha camisa, não acha numeração, não acha isso, não acha aquilo. E Adidas, Adidas, que estava no São Paulo, saiu, pode ser quem retorne para o Palmeiras. As conversas estão acontecendo. Isso está. Ontem mesmo o nosso palestra colocou a informação que as conversas estão acontecendo. E a mudança é importante, principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter mais uma visibilidade de um Adidas, claro. Não tem comparação. Na minha opinião, não tem comparação. Vai ter informação aí da Adidas que vai perder um clube em São Paulo, que será o São Paulo FC. e precisa de um clube aqui na cidade. Então, a negociação vai ser muito diferente hoje. Você tem que colocar na mesa, a Leila tem que colocar na mesa, os títulos do Palmeiras. Todos esses títulos. Ó, vocês aqui com a gente ganharam tudo isso. Ó o que a gente ganhou sem vocês. Vocês vão correr o risco? Vão mesmo? De ficar sem o Palmeiras? Não existe, né, gente? Eu sou, cara, fanático pela Adidas. É sério, eu curto muito e torço demais para que ela retorne para o Palmeiras, mas é claro, com um ótimo contrato. Se não, negocia com a Puma novamente e faz um contrato aí e vê o que dá. É isso. Beleza, rapaziada? Pessoal, ainda cenário diferente. Estamos correndo para voltar aí com o que vocês estão acostumados. Fiquem com Deus. Não se esquecem, ó, ó, antes de ir embora, dá aquele dedo no like, aquela compartilhada marota. Tamo junto e avante palestra!